Este jogo que está na tela para você que está acompanhando o canal Wendel Meus Amigos, ele mostra o jogo do Vasco da Gama contra a equipe da Tombense. Linha de zaga eu não vou mostrar porque é aquela linha de zagueiros na marcação. O pulo do gato está no meio de campo e no ataque da equipe do Vasco da Gama. No jogo contra a Tombense jogou o Marlon Gomes, geralmente é o Figueiredo que vem jogando, fez gol no Bahia. Nenê, Alex Teixeira e Raniel. O Raniel é o centroavante que se movimenta, a gente pode ver, mas ele não se movimenta pelos lados. Está aí o Raniel, o Raniel é um jogador que sai da área, mas ele sai para o centro, ele não sai para os lados. Tem muitos... ele sai para o centro, dificilmente você vê o Roda Liga saindo da área e indo para as pontas. Gilberto você via, o Gilberto saindo da área e indo para as pontas, não necessariamente todo momento, mas ele flutuava por ali. O Raniel, quando ele sai da área, ele flutua por dentro. O Alex Teixeira, nitidamente, é um ponta do lado esquerdo. O Nenê é o cara que vai flutuar, mas vem trabalhando muito do lado direito e recompondo o meio de campo. E o Marlon Gomes é um cara do lado direito, o Alex Teixeira é lado esquerdo, né? E o Marlon Gomes é um cara de lado direito. E aí o próximo é o jogo do CSA, que a equipe do Vasco da Gama perdeu. Então nós temos um Tombense triunfo. O posicionamento desta turma, ela só modifica o Nenê. Porque o Alex Teixeira permanece jogando mais pela ponta esquerda, joga um pouco por dentro, tenta fechar um pouquinho as linhas. O Raniel na mesma movimentação. O Figueiredo faz a mesma movimentação do lado direito. E há o Nenê flutuando agora mais pelas pontas. Observe aqui, o jogo do CSA e o jogo contra a equipe da Tombense. Nenê flutuando menos e tendo preferência pelo lado direito, jogando um pouco mais próximo do Marlon Gomes. E nós temos aqui, na próxima, voltando novamente contra o CSA. Opa, desculpa aqui galera. Contra o CSA, tá aí. O Nenê tendo uma movimentação com mais liberdade e flutua mais pelas pontas. A observação do Nenê é importante. Marcar o Nenê. O Nenê tem que estar desconfortável no jogo. Ele não pode ter conforto. Marcar o Nenê em cima. Ele pegou na bola em cima dele. Não pode dar espaço pra um jogador desse. Fisicamente, olha, ele jogou 84 minutos contra o CSA. E aqui ele jogou menos contra a Tombense. Mas é um jogador que tem que estar ligado. Ele é o cara da armação da equipe, é o cara da bola parada. Tem que estar muito desconfortável o Nenê nesse jogo. A gente não pode imaginar o Nenê bailando na Arena Fontenova. Marcar o rapaz. Marcar o rapaz. A lateral do Vasco da Gama, o Edmar, que é um lateral esquerdo, segura mais. O Matheus Ribeiro, lateral direito, é um cara que sai um pouco mais. No jogo contra a equipe do CSA, o Edmar e o Matheus Ribeiro saíram um pouco mais em paralelo. Mas é questão do resultado, tomando 2x0, perdendo o jogo. Então, o Vasco da Gama se atirou pra cima do CSA. Mas jogando contra a equipe do Tombense, o jogo mais tranquilo, meteu 3x1. Percebe-se que o Matheus Ribeiro estava liberado pra atacar e o Edmar segurando um pouco mais. O próprio Enderson falou sobre isso também, que ele gosta de fazer isso. Ele não sobe os dois laterais em paralelos. Ele gosta de um sobe e o outro fica. E ele vai variando. Quem for, fica. Quem for, vai ter que estar observando que se um subir, o outro tem que ficar. Então, nós temos numa linha de ataque muito provável o apoio do lateral, e ele pode ser o Matheus Ribeiro, né? Dando o suporte do lado direito, colando em quem, papai? Colando aqui no Figueiredo, se o Marlon jogar. E colando também no Nenê, que flutua muito pelas pontas. Agora, Wendel, você falou que esta formação do Vasco, você confia muito no jogo do Bahia. Sabe por que eu confio? Meus amigos, esta equipe do Vasco, ela não tem uma boa marcação. O Nenê não marca, o Nenê é mais com a bola no pé. Essa turma vem marcando mal. E no meio de campo do Vasco da Gama, nós temos dois caras somente. Então, esses quatro jogadores se soltam, e o Iuri e o Andrei Santos é que carregam o piano. Ora, esses dois caras no meio de campo, carregando o piano, se o Bahia tiver a posse de bola, você tem o Andrei Santos, o Iuri Lara, o Nenê não cola muito nesse negócio. Então, nós vamos ter aí um meio de campo do Bahia podendo ser dominante. Porque o Bahia é muito provável que venha com o Rezende, com o Patrick, com o Mugni. E o Daniel mais solto. O Daniel flutuando mais. Ou o Ricardo Goulart, o meu querido Celestial colocou aí, o Ricardo Goulart mais solto, flutuando. Porque nós teremos um embate interessante. O meio de campo do Vasco com o Andrei Santos e o Iuri. E o Bahia poder ter três caras se movimentando. O meio de campo do Bahia pode ter a melhor posse de bola, tendo um jogador a mais e tudo. Este movimento do Vasco da Gama é que eu acho perigoso. Este movimento do Vasco da Gama eu acho perigosíssimo. O Bahia pode dominar o meio de campo se tiver essa estrutura aí. Somente com o Iuri e com o Andrei. Pressiona a equipe do Vasco da Gama com a bola. O Nenê não vai resistir a marcação. Vai cansar mais rápido. Porque o Nenê, quer queira ou não, é um jogador de 40 anos. Ele vai cansar mais porque ele vai ter que correr atrás da bola. E vai dificultar as ações da equipe do Vasco da Gama. Embora, contra o CSA, perdido o jogo, mas ficou com a posse de bola. É um outro detalhe também da equipe do Vasco da Gama. A equipe do Vasco da Gama, esta que está aí, nos últimos dois jogos, na qual eu estava observando, contra a Tombense, ele dividiu a posse de bola. É uma equipe que gosta de jogar, mas sim a bola. Gosta de dar bola ao adversário. E aí, trabalhar em velocidade com o Alex Teixeira, com o Figueiredo, na movimentação do Raniel. E no bom passe e também na visão de jogo que o Nenê tem. Wendel, vamos marcar o Nenê? Vamos. Vamos marcar o Nenê. Vamos marcar o Nenê. Segura o rapaz. Pronto. Segura o rapaz. Posse de bola do Bahia, muita movimentação. Não telegrafa. Muita movimentação. Gira, vai para um lado, vai para o outro. Vamos girando, tentando encontrar os espaços. E aí, o Bahia vai ter que ter criatividade. Tem que ser bem criativo nesse negócio. Para poder movimentar a equipe do Vasco da Gama. E encontrar os espaços para vencer o jogo. Meter um a zero na equipe do Vasco da Gama, ela desmonta, viu? Um a zero desmonta. Porque ela vai ter que vir jogar para cima do esquadrão de aço. E por que ele vai ter que jogar para cima do esquadrão? Ela é quarta colocada do Campeonato Brasileiro. Ela está próxima ali do quinto colocado. Uma derrota do Vasco da Gama será a segunda seguida do Vasco. Não sei se o técnico resiste. Então a equipe do Vasco da Gama vem jogar contra o esquadrão de aço. Sim, meus amigos. Querendo mostrar resultado. Porque está na corda bamba o técnico da equipe do Vasco. Quem será? Se eles estão procurando, não sei. Mas vem para jogar com o Bahia querendo ter um resultado melhor. Que não vem tendo. Há uma queda técnica na equipe do Vasco da Gama, sim. Para quem está no G4, foi a equipe que mais perdeu. Ela não pode nem sonhar em perder para o Bahia. Com toda a sinceridade. Não pode nem sonhar a equipe do Vasco da Gama em perder para o Bahia. Se vencer, vai jogar contra o Guarani, que está no Z4. Aí alivia mais um pouco. É por isso que esse jogo é muito difícil. Muitíssimo difícil. Porque tem duas questões importantes. O Vasco não quer ir para a segunda derrota consecutiva. E entrar em uma crise. E ver um possível G5 encostando nele. E o Bahia, ao mesmo tempo, não quer nem sonhar também em perder. Porque, depois do Vasco da Gama, o Bahia tem quatro jogos. Três fora de casa. E aí, como administrar isso? O Bahia tem uma gordura. Mas são três jogos fora de casa. É perigosíssimo. O Bahia precisa vencer o Vasco. E o Vasco precisa vencer o Bahia. É jogo duro. É jogo fechado. É um jogo que não vai, meu amigo. Você que vai para a Fonte Nova, você não vai ver espetáculo, não. Você vai ver um jogo de futebol com muita marcação. Com, talvez, poucos lances de gol. E, meu amiguinho, vamos lá para torcer. Se a gente cobra do Bahia desempenho. E eu gostaria muito que o Bahia jogasse bem. E, claro, que todos vocês gostariam de ver o Bahia jogar bem. Mas, este jogo, este jogo, cadê, cadê, este jogo, aqui, ó. Este jogo aqui, contra o Vasco da Gama, eu quero é vencer, meu irmão. Eu quero é vencer. Este jogo aí, eu quero vencer. 1x0 está ótimo. Mas, o triunfo é o que nós aguardamos. Porque nós vamos enfrentar, depois do Vasco da Gama, quatro jogos que não são jogos simples. São jogos difíceis. Ponte Preta, inclusive, venceu o Vasco da Gama. Meteu 3x1 no Vasco, lá em Campinas. Depois, a gente vai pegar a Tombense, que quer ficar entre os quatro colocados. Está no G5 ou G6, se não me engano. Depois, a gente pega o Criciúma. Que eu falei que, na história do Bahia, eu nunca vi jogo fácil o Bahia e Criciúma. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E, para finalizar estes quatro jogos, é o clássico contra o Esporte de Recife, jogando lá.